Olá, já estamos de volta nesse segundo bloco do programa Conexão Empresarial. Hoje nós estamos conversando com o empresário Rominho Costa, ele que é proprietário da sapataria Modelo, aqui no centro da cidade, na rua Raul Soares, com duas lojas lá. Portanto, nesse primeiro bloco nós falamos do início, sempre nesse primeiro bloco nós temos falado do início do Rominho como empresário, que nós sabemos da dificuldade, a tenra idade ainda, ele era muito jovem, e ele estava nos contando que amigos, colegas dele saíram para fora, foram estudar, e ele continuou aqui com o pai dele, trabalhando, continuou no serviço da família, aquilo que dava para a família a renda, e ele continuou e hoje é um empresário de sucesso. Rominho, vamos falar agora então da sapataria Modelo. Então, atualmente, nesse presente agora, era uma loja só, que o ponto ali é seu, que ele enfrente a casa de saúde e o ponto é seu. Isso, graças a Deus existem hoje duas lojas na rua Raul Soares, com imóvel próprio, nós temos essa bênção de Deus de poder ter essa tranquilidade. E sabemos que hoje, para quem paga aluguel, ainda está mais difícil, o aluguel está muito inflacionado, não é? E eu que o diga. Mas, porque Caratinga também, quando a gente olha em proporção as cidades vizinhas, Lucas, ela é uma cidade hoje com aluguel mais caro que existe. Por quê? Também nós temos essa vantagem. Em proporção, Caratinga hoje é uma das cidades com o melhor comércio da região. É, né? É. A gente tem esses dados, porque nós lidamos com muitos representantes comerciais que atendemos no dia a dia, e esses representantes, eles nos transmitem e falam conosco, o resultado deles em Caratinga é muito melhor em proporção do que as cidades vizinhas. Romin, não estava no script essa pergunta, eu não iria fazê-la, nós iremos falar sobre essa pataria, mas é bom que nós aprendemos. É um conhecimento, é uma pergunta que eu quero saber, e eu tenho certeza que você também quer ouvir a resposta dela. O que você acha, você já é um comerciante mais antigo, com muitos representantes, o que você acha desse final de ano, desse comércio do Natal? Vai melhorar? Será melhor do que o ano passado? Qual é a sua percepção a respeito disso? É, atualmente, nós aqui em Caratinga sofremos um pouco em relação ao preço do café, por exemplo, que o café, ele gira muito dinheiro em nossa região. Na verdade, o pequeno produtor, tanto o médio quanto o grande, ele sofreu por causa da baixa, o preço hoje está muito aquém do que eles precisariam, do que seria viável para eles. Então, com isso, com certeza, aquele que ia trocar o seu carro esse ano, com certeza deixou de trocar, porque não sobrou. Muitos destes pagaram dívidas que estavam devendo, e outros estão aguardando o momento para que melhore. Então, quer dizer, eu sou muito otimista. Eu creio, se Deus quiser, que nós teremos um comércio muito bom daqui para frente. Até aqui, nós não tivemos um comércio que nós desejaríamos. Na verdade, todos os comerciantes em Caratinga podem afirmar isso. Então, uma coisa, Romy, que eu ouvi, que é uma coisa engraçada, que o comerciante só fala assim, o comércio está ruim. Tem 25 anos que eu ouço minha mãe falar isso, sabe, que o comércio está ruim. Mas esse ano agora, eu falo, o comércio foi péssimo. É, verdade. Esse ano eu acho que não tem nenhum comerciante que não está sofrendo essa queda. É, verdade. Romy, vamos voltar ao assunto lá, só para tranquilizar as pessoas que estão vendo. Minha esposa que pergunta todo dia se o comércio vai ficar bom. Romy lida com isso há muitos anos também, já sabe desse ciclo, né, que o comércio de altos e baixos, principalmente, nós sabemos com o preço do café que abaixou, mas que nós vamos recuperar, porque todo mundo dá uma lembrancinha, compra um presentinho no Natal. Romy, como que você pegou, adquiriu a sapataria modelo 2, lá no final da Raul Soares? Você era sócio do seu pai, e o seu pai hoje não tem participação, você comprou dele, e é seu irmão que gerencia, né? Isso. Tudo ficou entre família, continua, né? Na verdade, sempre trabalhamos em família, e como eu disse, por ser o filho mais velho, eu tive que assumir os negócios, e a loja, sapataria modelo, há um ano atrás, a sapataria modelo 2, ela passou para uma reforma, uma reforma administrativa, né? Nós assumimos lá, por quê? Porque também nós queremos diversificar os negócios, não é? O meu pai é um homem muito ativo, o meu pai é uma pessoa que eu admiro muito, a energia que ele tem, a força. O meu pai é como se fosse hoje um garoto de 18 anos que quer começar algo novo. Inclusive, eu e meu pai, nós conversamos todos os dias, liga para mim umas 20 vezes por dia, e ele pensa ano que vem, nós estamos pensando junto, em abrir um outro negócio, um outro ramo, não é? Por quê? Até mesmo a Bíblia diz para que nós diversificarmos os nossos negócios, porque há negócios que estão em crise hoje, mas outros não estão. Então nós temos essa visão. E eu sempre gostei de mexer com muita coisa. Então nós estamos, ano que vem... Licença, Rominho, ouve isso, mãe. Ouve isso e receba. Entendeu? Abrir novos negócios. É verdade. Estou cutucando a minha mãe. E ano que vem, nós estamos, como família também, meus irmãos, para abrir um negócio novo. Se Deus quiser, vai dar certo esse empreendimento que nós estamos querendo. Então hoje, Rominho, aqui em Caratinga são duas lojas. Duas lojas. Modelo 1, 2. E tem alguma coisa, Rominho, alguma diferença dela serem na mesma rua? Claro que a Raul Soares é uma rua extensa, uma no início e outra no final. Tem, assim, diferença, assim, de venda quando você vê... É, a sapataria modelo 1, nós trabalhamos ela com um crediário muito forte. Nós temos uma clientela muito grande no crediário, graças a Deus. A sapataria modelo 2, a proposta da sapataria modelo 2 é ter uma forma de comércio diferenciado. Por exemplo, lá nós não trabalhamos com crediário, mas trabalhamos com a mercadoria, muitas vezes até mercadoria da sapataria modelo 1, que não é ponta de estoque. É mercadoria, às vezes, que faltou uma numeração, nós mandamos para lá... Mas em conta, né? Com o preço até pela metade do preço. Não é? Então a pessoa acha hoje uma mercadoria na sapataria modelo 2, que não é mercadoria que saiu de moda. É uma mercadoria que está na atualidade, porém, às vezes, não tem numeração. E nós colocamos lá tudo pela metade do preço. É uma coisa que você quer desovar, mas rápido a venda é à vista, sai rápido. E é uma proposta muito bacana, porque o próprio cliente, ele sabe que quando ele vai na sapataria modelo 2, ele encontra mercadoria até pela metade do preço, e preço real, e mercadoria atualizada. Tem quanto tempo, Romin, que você está... que passou para você, que você está na loja, a sapataria modelo? Não de quando... desde o seu pai, mas que você assumiu os negócios do seu pai. Quantos anos? É, que eu assumi a direção, nós podemos colocar aí uns 18 anos que eu assumi a direção. E há 8, 9 anos atrás, nós pegamos a sapataria modelo 1 também, que passou por uma grande reforma. Muito bom, ficou muito bonita mesmo. Nesse segundo bloco, então, nós estamos conversando com o Rominho Costa, que falou sobre a sapataria modelo presente, as reformas, as aquisições, a nova sapataria modelo, que é a 2, no final da rua Raul Soares. E no terceiro bloco, não acabou, não sai daí, nós vamos falar sobre o futuro. Futuro do comércio aqui em Caratinga, futuro do Rominho como profissional, o futuro da sapataria modelo. Eu espero por você, não troque de canal, não saia daí, que é rapidinho, eu volto já. E aí